E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tiki, Tiki, Tiki E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tiki, Tiki Luka Tiki 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 E... Vamos lá.